Olá mundo, tudo bem? Não, não está tudo bem. Não está tudo bem por quê? Porque você tem uma internet horrível, uma internet de má qualidade e querem piorar mais ainda isso daí. Hoje no Brasil a gente tem uma das internets mais caras do mundo e a qualidade não é garantida. Você tem uma internet cara, você tem uma velocidade contratada e que ela não é garantida e você tem um atendimento péssimo, um atendimento horrível. Aposto que a maioria de vocês já teve que passar um tempão brigando com alguém no telefone porque a internet não estava boa e o atendimento deles é péssimo para corrigir isso. Judite, 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 me ouve. Eu mesmo já fiquei dois meses brigando com a GVT, o pessoal acompanhou pelo Twitter o meu desespero, a briga e tal. E aí você é refém da sua internet. Lá onde eu moro, por exemplo, só pega a GVT, não tem outra opção. Então assim, eu estou até conversando com a Coppel, você despocha o fibra e tal, para ver se chega até ali, mas você fica refém da internet que você tem de má qualidade. E além disso, eles querem limitar a quantidade de dados que você trafega no mês. Eles querem deixar a sua internet ruim, igual é a do seu celular. Você está navegando, você paga a cara pela internet, ela acaba e pronto. Certo? Então começou com a Vivo, que é a GVT agora da Vivo também. E conversaram com essa palhaçada. E a Anatel falou, beleza, isso é bom para as pessoas. As pessoas da Vivo. Só que a gente da internet, a gente não vai deixar quieto. A gente vai encher o saco deles, a gente vai protestar, a gente vai tomar algumas atitudes contra eles. A primeira coisa, gente, cancele tudo o que você puder, tudo o que for não essencial. Por exemplo, eu tenho que ficar com a GVT lá enquanto eu estou tentando a alternativa, mas já vou cancelar a TV por assinatura. Por quê? Essa frescura toda deles é por causa da TV por assinatura. A Oi, a Vivo, a Claro, essas que tem a TV junto, eles estão com medo do Netflix e estão querendo fazer esse limite justamente para você não conseguir usar mais o Netflix. ou coisas do tipo. Isso é ridículo, totalmente ridículo. Então assim, você tem uma TV por assinatura, com certeza ela é péssima, ela é horrível. Por quê? A gente paga caro por uma quantidade de canais que passa entretenimento só antigo, igual que tem no Netflix, que passa jogo de futebol só o que a Globo escolhe. Se está passando Globo e Band, não passa nem nos canais fechados. Você tem que assinar um pacote específico. Então assim, a sua TV por assinatura também é uma porcaria. E você também paga caro por ela. Então, primeira coisa, cancela a sua TV por assinatura. Outra coisa, se você tem alternativa de internet, cancela essas que querem limitar e parte para uma alternativa melhor. Eu falei para vocês, no Paraná tem a Copel, que já garantiu que não vai limitar os dados. A Tim disse a mesma coisa para a Live Tim. Então aproveita, essas aí que não tem TV por assinatura, elas não estão falando de limitar os dados. E o que mais a gente pode fazer? Eu comentei no Twitter outro dia uma ideia e o pessoal gostou, e aí eu estou promovendo agora uma mega baixaria. O que seria uma mega baixaria? Um dia que a gente vai se juntar para baixar o mundo. Já que eles estão reclamando da quantidade de dados que você trafega, vamos aumentar isso? A gente ainda vai marcar o dia, de preferência o dia que tem alguma votação importante sobre isso. Para quê? Para todo mundo baixar o máximo de coisas que puder. Então você vai sair de casa de manhã para trabalhar? Larga aberto num vídeo de 10 horas do YouTube? Quer uma sugestão? Que tal o Trololó? Deixa o vídeo do YouTube rodando? Deixa a Netflix rodando? Deixa os torrents rodando? Detalhe, eu não estou incentivando pirataria. Torrent não quer dizer que é legal. Baixa torrent legal. Baixa uma imagem do Ubuntu, baixa projeto de alguém, baixa qualquer coisa. Certo? Até eu vou fazer um script bacana, para você poder baixar arquivo, apagar da sua máquina e baixar de novo, para não ocupar muito espaço. O que vocês acham? E aí ficou o dia inteiro baixando. Vamos fazer o máximo possível. Coloque no seu trabalho, coloque em casa. Vamos fazer um barulho, vamos baixar o máximo de coisas que puder naquele dia. Para a gente mostrar que a gente não quer esse limite. A gente não quer uma internet limitada. A gente quer uma internet livre, a gente quer uma internet justa. Então, se você gostou, compartilha essa ideia. Não precisa compartilhar o vídeo, compartilha também que vai ser legal. Mas compartilha a ideia. Vamos todo mundo baixar o máximo de coisas que puder e não vamos ficar quietos. Tem muita gente gravando vídeo, grava você também. Todo mundo que puder, grava vídeo, manda e-mail, manda mensagem. Tudo que a gente puder, porque a gente não vai aceitar uma internet limitada. E a gente não vai aceitar essa palhaçada que estão fazendo com a gente. seja pela Anatel, seja pelas próprias TEDs. Isso tem que mudar, isso não pode ficar assim. A nossa internet já é mínima, já é horrível. Não pode limitar ainda mais. E vamos espalhar a ideia. Vamos estar juntos nessa mega baixaria. Fica atento, a gente vai divulgar como vai ser certinho. E vamos estar juntos nisso, legal? Abração. Abração. Abração.